...no leitor, observando se a presença foi computada. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera para aprovada e solicita sua substituição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. A presidência passa à presidência dos trabalhos ao deputado delegado doutor Elie Grillo, considerando requerimentos de autoria desse deputado. Recebo a presidência da Comissão de Segurança e passo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues para a leitura dos requerimentos 317-19 e 518-2019 e 436-2019. Com a palavra o Sargento Rodrigues. Não sei quem tem que colocar. Não são os aqui, são de segunda. Ah, até. Requerimento de moção de aplauso. Coloque em votação aqueles que compordam permaneçam como estão. Aprovado os três requerimentos. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Obrigado, deputado Elie Grillo. Requerimento 380-2019, em turno 1, de autoria do deputado Bosco. em votação, requerimento, senhoras e deputados com aprova, permanece com 50, aprovado. Requerimento 438 e 441, em turno 1, de autoria do deputado Elismã Prado, em votação, requerimento, senhoras e deputados com aprova, permanece com 50, aprovado. Requerimento 444 e 445, em turno 1, de autoria do deputado Raul Belém, em votação, requerimento, senhoras e deputados com aprova, permanece com 50, aprovado. Requerimento 455, 2019, em turno 1, de autoria da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras, em votação, requerimento, senhoras e deputados com aprova, permanece com 50, aprovado. requerimento em turno 1 de autoridade do deputado Bruno Engler em votação requerimento requerimento 483 de 2019 em votação requerimento, senhoras e senhores deputados com a própria permanência com 50, aprovado passa-se a terceira fase do ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão considerando os requerimentos de minha autoria, passo a presidência dos trabalhos ao deputado Aligrilo para a apresentação dos requerimentos recebo a presidência da comissão e devolvo a palavra ao presidente deputado Sargento Rodrigues para a leitura dos seus requerimentos primeiro requerimento, deputado que subscreve é que a de vossa excelência seja realizada audiência pública para debater a ocorrência de cartel na comercialização de placas de identificação de veículos, conforme notícia publicada em 5 de fevereiro de 2019 proprietário de veículos em Minas Gerais questiona os preços praticados com indícios de crime contra a ordem econômica tipificados no artigo 4 da lei 8.137.90 o seu primeiro requerimento segundo requerimento seja realizada audiência pública para debater a proposta de regulamentação da comercialização de placas de identificação de veículos pelo DETRAN departamento responsável por vistoriar e inspecionar quanto às condições de segurança veicular registrar, emplacar, selar a placa e licenciar veículos expedindo o certificado de registro e o licenciamento anual mediante delegação do órgão federal artigo 22 do CTB conforme notícia publicada no dia 5 de fevereiro de 2019 proprietários de veículos em Minas Gerais questionam os preços praticados com indícios de formação de cartel assim diante da gravidade quanto com apoio dos pares o outro requerimento seja realizada a visita à Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais do município de Belo Horizonte para proceder acompanhada dos presidentes de associações e sindicatos dos profissionais de segurança pública a entrega de requerimento aprovado por esta comissão por meio do qual são solicitados ao mencionado órgão providências para o juizamento de ação civil pública e ou interposição de demais medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis a fim de garantir o pagamento do 10 terceiro salário bem como a revisão geral da remuneração dos servidores da segurança pública o outro requerimento o deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhada ao Ministério Público de Estado de Minas Gerais a juizamento da competente ação civil pública nos termos do artigo 1º inciso 4º e 8º da lei federal 7.347 24 de julho de 1985 e ou demais medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis visando combater a prática pela administração pública estadual da ilegalidade consistente em deixar de promover o pagamento do 10 terceiro salário e proceder em observância a data base prevista na lei estadual número 19.576 de 16 de agosto de 2011 a revisão geral da remuneração dos servidores da segurança pública o outro requerimento o deputado que subscreve requer de vossa excelência que seja encaminhado agradecimento público desta comissão a deputada federal Alê Silva ao deputado federal Lincoln Portela e ao deputado estadual Bruno Engler por terem participado ativamente das negociações com o governo do estado sobre a pauta dos servidores da segurança pública seja realizada audiência pública para debater a situação do sistema prisional do estado especialmente quanto a precarização das condições de trabalho dos agentes de segurança penitenciário com a participação dos representantes das entidades de classe requerimento foi a pedido do senhor presidente do SINDASP senhor Adeilton na última audiência pública realizada na sexta-feira outro requerimento nos termos regimentais seja realizada visita ao município de Brumadinho tendo em vista a tragédia ocorrida em 25 de 1 de 2019 a qual vitimou mais de 300 pessoas assim diante do exposto quanto com o apoio dos pares outro requerimento seja encaminhado ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais ao Ministério Público de Minas Gerais a Polícia Civil de Minas Gerais pediu de providência para que designe com urgência um juiz titular um promotor de justiça e um delegado de polícia respectivamente para a comarca de Água Formosa a comarca de Água Formosa não obstante abrangir sete municípios e possuir acervo de aproximadamente 12 mil processos ativos não possui um juiz um promotor titular ademais conforme o ofício 002 de 2019 em anexo subscrito pelos delegados da 28ª subsessão da Ordem dos Advogados do Brasil Sessão Minas Gerais não conta com o delegado de polícia local o que impõe os advogados policiais militares conduzidos familiares ou seja aos cidadãos o deslocamento até Nanuque cidade que fica a 150 quilômetros de distância em estradas de chão outro requerimento seja realizada audiência pública para debater os efeitos do decreto estadual 47.491 de 2018 publicado em decorrência da lei 18.037 de 2009 que dispõe sobre a regulamentação de cadastros de entidades representativas despachantes para atuação no âmbito do DETRAN Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais conforme demanda apresentada a ex-deputado pela ADESDOC Associação dos Profissionais Despachantes Documentalistas de Minas Gerais outro requerimento seja publicada seja realizada audiência pública para debater a suposta ocorrência de regularidade procedimentos administrativos relacionados ao credenciamento de pátios por parte do DETRAN por meio da divisão de controle de CILETRAN as suas CILETRAN circunscrições regionais de trânsito conforme a documentação encaminhada a este deputado outro requerimento seja realizada audiência pública para debater junto ao atual governo do Estado a situação dos moradores do Residencial das Américas notadamente quanto a autorização de alienação conferida pelo artigo 58 da lei 22.606 salienta que o citar dispositivo autorizou a alienação dos imóveis residenciais por força da lei 10.022 de 4 de junho de 90 pertencem ao Estado garantindo seu paráfago com direito à preferência destaca-se que são servidores policiais da segurança pública profissionais de segurança pública residentes no Residencial das Américas que foram ameaçados ou estavam morando em área de risco outro requerimento seja formulado votos e congratulações dos policiais militares pela operação realizada em 29 de março de 2019 a qual culminou com a prisão de um indivíduo acusado de tráfico de drogas no município de Ataleia Minas Gerais outro requerimento seja formulado votos e congratulações dos policiais militares pela operação do dia 1 do 4 no município de Betim que resultou na prisão de indivíduos acusados de tráfico de drogas na ocasião também foram apreendidos 254 barras de substância semelhante a maconha ou seja totalizando 381 quilos da droga outro requerimento seja encaminhado ao comandante geral da polícia militar de minas gerais pedido de informações sobre o andamento da licitação de viaturas fornecida pela fca fiat chrysler automóvel brasil limitada com substanzeada em cópia da referência de citação tendo em vista a visita por esta comissão em dia 2 de abril que teve finalidade certificar as condições das viaturas da pmmg outro requerimento seja encaminhado ao comandante geral da polícia militar pedido por evidência para evitar esforço para finalizar com a máxima urgência a preparação das viaturas que estão sendo equipadas na concessionária Valor e Fiat considerando a necessidade de disponibilizá-las as unidades da pmmg para a realização de policiamento extensivo tendo em vista a visita realizada por esta comissão em 2 de abril de 2019 outro requerimento seja encaminhado à secretaria de estado de segurança público pedido de providência para determinar o acautelamento de arma para o agente de segurança penitenciário Rogério Rodrigo de Oliveira Júnior atualmente lotado no presídio de Matias Barbosa esses são os requerimentos senhor presidente coloco em votação os requerimentos ora lido pelo deputado sargento Rodrigues aqueles que concordam permaneçam como estão aprovado devolvo a palavra presidente de direito obrigado sobre a mesa requerimento do deputado Alencar da Silveira Júnior seja realizada audiência pública para debater sobre o estado atual das barragens forquilha 1 e 3 situadas na cidade de Ouro Preto bem como debater a situação do sistema siga e pare adotado na BR-35B e por fim sobre a transferência dos detentos do presídio Itabirita em razão do risco de rompimento das mensagens da barragemagem em votação requerimento senhoras deputadas com a prova permaneçam como se encontra aprovado requerimento da delegada cheira seja encaminhada ao prefeito de juiz de fora pedido informações sobre a existência de alto de vistoria do corpo de bombeiro de todas as creches municipais de juiz de fora em votação requerimento deputada cheira senhoras deputadas com a prova permaneçam como se encontra aprovado requerimento da delegada cheira seja encaminhada ao secretário de estado da administração prisional pedido informações sobre as denúncias de falta de combustível para as viaturas do sistema prisional conforme reportagem publicada em 28 de março de 2019 em votação requerimento senhoras deputadas com a prova permaneçam como se encontra aprovado requerimento deputada da delegada cheira seja encaminhada à secretaria de estado de educação em Belo Horizonte pedido informações sobre a existência de alto de vistoria do corpo de bombeiro em todas as escolas estaduais de juiz de fora votação requerimento senhoras deputadas com a prova permaneçam como se encontra aprovado requerimento da delegada cheira seja encaminhada à polícia civil de minas gerais pedido providência para que a infração penal ocorrida em juiz de fora que se refere o redis constante número constante seja apurada e a autoria seja identificada em votação requerimento senhoras deputadas com a prova permaneçam como se encontra aprovado requerimento da delegada cheira deputada que subscreve requer de vossa excelência no sistema do artigo 100 seja realizada a audiência para debater os problemas do sistema prisional menino a presidência deixa de receber o requerimento uma vez que requerimento de autoria desse deputado já foi aprovado com o mesmo objeto a presidência indaga apresentado nesta fase senhor presidente com a palavra deputado elegrio na verdade eu gostaria só que vossa excelência acelerasse talvez a audiência pública que trata do assunto do sistema prisional tendo em vista que nós também protocolamos um requerimento e um pouco depois que vossa excelência havia protocolado é lado o pessoal do sindasp está muito preocupado na sexta-feira novamente o presidente pediu intercedeu junto para agilizar dessa questão eu acho que nós precisamos antecipar isso porque sistema prisional não se brinca eu costumo dizer que o sistema prisional são os caras que enfrentam quem está preso enfrentar quem está preso é muito mais difícil que quem está solto então eu acho que nós devemos acelerar essa questão para agilizar o máximo que puder ok presidência informa o iluso deputado ali grilo e vai marcar a data se não houver nenhuma outra agenda marcada para a próxima terça-feira dia 9 a audiência pública para debater o sistema prisional conforme solicitação de vossa excelência para agilizar o debate do tema dia 9 terça-feira da próxima semana a presidência solicita a assessoria da comissão que já providencie os convites ao secretário de estado de segurança pública ao subsecretário de administração prisional ao procurador geral de justiça e as demais entidades e associações do sistema prisional então a princípio nós já vamos convidar o secretário de estado de segurança pública o subsecretário do sistema prisional o ministério público normalmente há sempre demandas que esbarram nessa área de pedido de providências que sejam tomadas e as entidades e associações ligadas ao setor a presidência vai tanto a associação quanto o sindicato associações e sindicato existem duas instituições que trabalham em prol dessa questão ok então a audiência já está marcada para o dia 9 a presidência indaga aos colegas deputados se algum deputado deseja fazer uso da palavra não Bruno deseja fazer uso da palavra você não vai falar da matéria do vídeo a presidência gostaria apenas de informar aos colegas deputados essa passa aí eu quero eu quero requerimento e agradecimento a contribuição do deputado Bruno Engley ao deputado federal Lincoln Portela e a deputada federal Alê Silva foi aprovado em forma de materializar a participação dos referidos deputados no processo de de construção da do entendimento junto ao governo do estado eu queria eu gostaria apenas de compartilhar com voz da excelência deputado Bruno Engley nós tivemos uma grata surpresa com a eleição também do juiz Witzel lá no estado do Rio de Janeiro um juiz que vem fazendo um brilhante trabalho eu gostaria deputado Leo Portela na verdade aproveitar também e assinar aqui um requerimento e de forma conjunta com a vossa excelência que é membro da comissão com os demais colegas deputados aqui para parabenizar o merentíssimo juiz Wilson Witzel pela condução e a governabilidade do estado do Rio de Janeiro mas de forma especial pela condução séria firme enérgica no quesito segurança pública do estado do Rio de Janeiro nós estamos aqui diante de uma matéria publicada ontem a LERG vai pedir que o ministério público investigue operações com uso de snipers e aqui deputado Bruno Engley ao mesmo tempo que a consultora a doutora Harmonia vai preparar o requerimento parabenizando o juiz nós vamos votar também uma moção de repúdio a comissão de segurança a comissão de direitos humanos da assembleia do Rio de Janeiro vamos votar aqui uma moção de repúdio a deputada Renata Souza do PSOL presidente da comissão de direitos humanos da assembleia do estado do Rio de Janeiro diz que entrará com a representação junto ao ministério público estadual pedindo a abertura de uma investigação para apurar e listar todas as operações policiais realizadas em 2019 onde atiradores de elite também conhecidos como snipers teriam sido utilizados pela polícia civil militar para disparar tiros no interior de comunidade do estado olha a ilusa deputada não tem a coragem deputado Bruno Enger de dizer que os tiros que foram disparados e esse era objeto que nós iríamos tratar disso na tribuna mas não não foi possível ela esqueceu de dizer deputado Bruno Enger que os tiros que estão sendo disparados por esses snipers são tiros contra os criminosos bandidos traficantes contumazes que andam à luz do dia com fuzis pendurados na cintura muitas vezes disparando tiros de fuzis em metalhador em plena luz do dia nas favelas cariocas sem nenhum tipo de repressão e eu quero aqui concordar em grau número de gênio quando o juiz doutor Wilson Witzel disse o governador do Rio de Janeiro que aquele que carrega um fuzil tem que ser abatido sabe por que deputado Leo Portela é muito simples primeiro que ele fez sob a ótica do artigo 25 do código penal que é legítimo de defesa a iminência qual é o cidadão cidadão de bem cidadão trabalhador um cidadão que cumpre seus deveres vai sair carregando um fuzil ou uma metalhadora em plena via pública eu queria aqui lançar esse desafio qual 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 cidadão que vai fazer isso quem faz isso é bandido quanto mais é criminoso quanto mais que carrega um fuzil ou uma metalhadora em plena luz do dia em via pública então deputado Leo Portela deputado presidente da comissão de direitos humanos da assembleia do Rio de Janeiro que deveria e é bom constar isso no nosso requerimento que deveria estar preocupada com a morte de centenas de policiais civis e militares no Rio de Janeiro guardas municipais e que ela não se preocupa que ela não venha o público se manifestar por que que ela não pediu o bravo ministério público também que se envolvesse na apuração da morte desses policiais infelizmente o estado do Rio de Janeiro é campeão na letalidade dos profissionais de segurança pública e aqui a gente vê a deputada preocupada por que que o governador do estado do Rio de Janeiro determinou que a polícia utilizasse os snipers então é algo gravíssimo ao mesmo tempo que nós vamos parabenizar o governador Wilson Witzel pela postura pela governabilidade do estado do Rio de Janeiro e pela firmeza pela retidão e pela forma enérgica que vem tratando a condução da segurança pública do estado do Rio de Janeiro nós faremos o inverso faremos aqui uma moção de repúdio nós não podemos calar porque a situação que acontece no Rio de Janeiro daqui a pouco também está inventando moda estão fazendo aqui graças a Deus que nós temos policiais altamente qualificados na polícia civil na polícia militar e na polícia federal para socorrer o cidadão de bem o cidadão trabalhador que talvez a deputada Renata Souza do PSOL do Rio de Janeiro não tenha compreendido a dimensão e a grandeza dos trabalhos das forças de segurança pública do seu estado deputado passa a palavra ao deputado vice-presidente da comissão deputado doutor Eligre bom primeiro eu só espero que o ministério público não dê que o ministério público não dê atenção a essa deputada que não deve ter o que fazer lá no Rio porque ela tem muita coisa para ajudar o Rio deputada Rio de Janeiro está passando por momentos difíceis há muito tempo está na hora da senhora do conselho de direitos humanos ajudar esse estado para com essas picuinhas policiais estão sendo mortos foi dito aqui pelo deputado sargento Rodrigues e vossa excelência não fez nada então agora que aparece um governador duro que tem o meu apoio tem a minha solidariedade vem uma deputada que naturalmente esses bandidos que estão lá usando fuzis quem é que vai andar numa rua com um fuzil nas costas se não for para atacar ele não é polícia polícia anda para defender mas ele anda para atacar pessoas de bem pessoas trabalhadoras e eles não tem capacidade para isso e essa deputada deve dar proteção para esse pessoal porque se não der por que que ela está entrando com isso qual que é o medo dela então deputada arruma alguma coisa para fazer mais mais polausível e que possa ajudar o estado do Rio de Janeiro essa cidade maravilhosa precisa reconstruir a sua questão de segurança pública e do jeito que vocês do conselho de direitos humanos estão fazendo vocês vão estragar o estado do Rio vão estragar cada vez mais essa cidade maravilhosa que todos nós adoramos meu abraço governador firme vossa excelência tem todo o meu apoio sou um delegado de polícia 30 anos enfrentando a criminalidade eu acho que está na hora das pessoas de bem e de coragem enfrentar esse problema de frente vossa excelência está de parabéns governador obrigado doutor elegrilo estou comentando aqui fora dos microfones com o deputado Léo Portela é a mesma deve ser colega do tal do deputado Marcelo Freixo que não dispensam a segurança dos policiais do BOP 24 horas por dia né do seu lado para um lado e para o outro é a mesma é a mesma sigla partidária o deputado ontem esses dias pela deputada Cidinha Campos que ele tem uma milícia instalada dentro do gabinete dele para defender ele e para fazer resolver os problemas que ele precisa e ela disse ainda os nomes das pessoas que são da milícia e que recebem por fora foi tudo isso através de vídeo dentro da assembleia a presidência vai colocar em votação os requerimentos aqui que eu peço aos meus colegas deputado Bruno Engler doutor Eli Grillo e Léo Portela que assine conjuntamente os requerimentos o primeiro parabenizando o governador Wilson Whitson pela governabilidade do estado do Rio de Janeiro parabenizando o governador e de forma especial pela postura firme e enérgica que vem conduzindo a segurança pública do estado do Rio de Janeiro e como forma de incentivar o governador a continuar dando apoio às forças de segurança pública daquele estado e de forma destacada de forma destacada pela coragem e em determinar que a polícia civil e a polícia de polícia civil e a polícia militar do estado do Rio de Janeiro utilizem os seus atiradores de elite mais conhecidos como snipers quando das operações policiais naquele estado deixar constar isso no requerimento e por outro lado o repúdio a iniciativa da deputada do PSOL deputado mas eu tenho certeza que o ministério público não vai dar atenção especial para isso não quando eu disse que ela deveria arrumar o que fazer e ela pode até dizer que nós aqui também quando colocamos a questão dela no Rio poderíamos não ter o que fazer aqui no estado de Minas a segurança pública está bem melhor nós procuramos defender as pessoas de bem nós defendemos os humanos direitos e não os direitos humanos os direitos humanos tem o seu lugar mas eu prefiro defender os humanos direitos Presidente com a palavra do deputado Bruno Engel Presidente faço questão de assinar o requerimento os dois parabenizo a essa comissão por propor esses requerimentos eu me lembro que logo no início dessa legislatura quando eu estava começando aqui dentro eu tive que ir no plenário nessa casa ainda antes da gente constituir os blocos as comissões para fazer uma crítica a deputada Áurea Carolina do PSOL que à época disse o seguinte não dá para chorar a morte dos meninos do Flamengo e depois aplaudir a chacina na favela vidas negras importam no que eu entendi com a colocação muito covarde que comparava aqueles jovens do Flamengo que eram crianças inocentes que trabalhavam honestamente atrás de um sonho com bandidos armados que morreram em combate com a polícia militar infelizmente parece ser o modo desoperante do PSOL querer colocar o bandido na mesma prateleira dos cidadãos mas eu vou do cidadão de bem senão eles vão dizer que eu estou dizendo que bandido não é cidadão mas eu vou ler aqui o artigo que o senhor citou o artigo 25 do código penal que fala da legítima defesa entende-se em legítima defesa quem usando moderadamente dos meios necessários repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem eu acho engraçado que o mesmo pessoal que é contra a revogação do estatuto de desarmamento que acha que o produtor rural não pode ter arma para defender sua propriedade que o cidadão não pode ter arma para defender sua propriedade e a sua família por dizer que arma só serve para matar acha que traficante está com fuzil de enfeite que traficante de fuzil não é ameaça iminente deputado Bruno só um segundinho eu peço desculpa a vossa excelência é porque o deputado Léo Portela precisa se ausentar e eu preciso do coro colocar em votação os requerimentos em votação os requerimentos cada um por sua vez o primeiro requerimento parabeniza o governador do Rio de Janeiro e o segundo requerimento é um requerimento de repúdio repúdio a deputada do PSOL do estado do Rio de Janeiro presidente da comissão e que seja encaminhado cópia dessa moção de repúdio a todos os deputados e ao governador do estado do Rio de Janeiro e ao procurador geral de justiça do estado também do Rio de Janeiro em votação os requerimentos os deputados com a própria permanência como se encontra aprovado devolvo a palavra ao deputado Bruno Engel muito obrigado pois é infelizmente eu me espanto com a hipocrisia desses que dizem que o cidadão de bem não pode ter uma arma para defender a sua família e seu patrimônio por dizer que arma é instrumento para matar não para se defender que arma é para matar mas ao mesmo tempo eles acham que os traficantes estão com fuzil de enfeite que traficante armado com fuzil não é ameaça iminente então o policial que matar o traficante armado com fuzil está contemplado no artigo 26 do código penal está agindo artigo 25 do código penal está agindo em legítima defesa e ele precisa ser aplaudido não punido portanto parabenizo o governador Wilson Witzel e parabenizo essa comissão pela propositura desses requerimentos agradeço ao deputado Bruno Engel e compartilho com o posicionamento de vossa excelência considerando que nós temos aqui ainda uma reunião extraordinária uma reunião da comissão extraordinária de recursos hídricos a presidência e ouvido aqui os colegas deputados com aprovação dos requerimentos cumprido a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião extraordinária amanhã às 11h30 e às 14h para debater sobre o estado atual das barragens Forquilha 1 e 3 situadas na cidade de Ouro Preto bem como para debater sobre a situação do sistema Siga e Pare adotado pela BR35 na BR356 e por fim sobre a transferência dos detentos do presídio de Itabirito em razão do risco de rompimento das mencionadas barragens determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos muito obrigado a todos